A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que o SBT não deve ser responsabilizado pela quebra de contrato do humorista e apresentador Danilo Gentili com a Band. De acordo com os autos, o apresentador Danilo Gentili tinha contrato em vigor com a Band e antes do término contratual ele o rompeu ao receber proposta profissional do SBT e transferiu trabalho e equipe para a emissora concorrente. Então a Band ajuizou a ação acusando o SBT de concorrência desleal e aliciamento do humorista. O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve sentença que julgou o pedido parcialmente procedente fixando indenização de R$ 3.684.000. Para a Corte Estadual, o SBT sabia do contrato em vigor o que indicaria a prática de aliciamento e imporia o dever de indenização com base no artigo 608 do Código Civil. Na terceira turma do STJ, o relator ministro Ricardo Vilas Boascoeva afirmou que é preciso cuidado na interpretação do dispositivo legal invocado pelo Tribunal de São Paulo, que trata da chamada teoria do terceiro ofensor, cúmplice ou interferente. O ministro esclareceu que, de fato, o artigo 608 do Código Civil permite a responsabilização em casos de aliciamento de prestadores de serviço, mas a aplicação literal levaria a ideia equivocada de que toda a coletividade teria o dever de abstenção da pactuação de negócios jurídicos com prestadores de serviço no curso de contratos anteriormente assumidos. A turma também não identificou indícios de prática de concorrência desleal ou de violação dos deveres decorrentes da boa-fé objetiva e da função social do contrato. Assim, por maioria, a turma deu provimento ao recurso especial. Foi afastada a condenação do SBT e determinado que a bande pague as verbas sucubenciais, incluindo honorários advocatícios de 20% com base no valor atribuído à causa. Legenda Adriana Zanotto